Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa 39ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. Temos o coro de quatro diretores, portanto, a ATA Deliberar, o diretor Andrei se encontra em férias. Temos para aprovação a ATA da 38ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. Indago dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ATA da 38ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. Antes de iniciar a deliberação dos itens da pauta de hoje, o diretor Jurosa tem uma informação sobre a ampliação do prazo de uma audiência pública. Bom dia a todos. É uma audiência pública, do qual o relator é o diretor André, e ele me solicitou que a gente fizesse essa comunicação de ampliação de prazo a respeito da audiência pública nº 41. Então, ele vai ter uma ampliação do prazo em vez de contribuições por duas semanas. No caso, a primeira, ela tinha uma duração, porque como são em duas fases, ela tinha uma duração de 30 dias, ou seja, do dia 27 de setembro ao dia 26 de outubro, próxima semana. E a segunda, com duração de 15 dias, de 30 de outubro a 13 de novembro. Então, eles vão passar a ser da seguinte forma. O encerramento da primeira etapa, que seria dia 26 de outubro, passará a ser dia 9 de novembro de 17. E da segunda etapa, com duração de 15 dias, passará de 13 de novembro a 27 de novembro. Então, era esse o informe que eu gostaria de passar aos senhores. Bem, então, como explicado pelo diretor André, na verdade, é uma audiência pública, a P41, que trata da metodologia da revisão dos reforços, das autorizações para a ampliação do sistema de transmissão para reforços e melhorias. Nesse caso, então, a primeira etapa da primeira fase da audiência pública passa, então, só repetindo, de 26 de outubro para 9 de novembro, e a segunda etapa de 13 para 27 de novembro. Isso. Altera o período dela, porque ela começaria dia 30 de outubro, então, ela passa a começar dia 13 de novembro até 27 de novembro. Então, feita aí essa comunicação da ampliação dos prazos da P41, isso, na verdade, foi em função da segunda fase da audiência, que acabou mexendo na audiência como um todo, e ficou um prazo curto. Houve um pleito dos agentes no sentido dessa ampliação, o que está sendo, então, concedido. Concedido.